Eu desafiei o meu amigo a escolher o jogo que ele mais domina E eu vou escolher o jogo que eu mais domino Começando por Minecraft Todo mundo sabe que eu jogo Minecraft há mais de 5 anos Então eu acho que eu consigo ganhar dele Primeiro desafio em 3, 2, 1 Bad Wars Nice, eu gosto muito desse jogo Foi por isso que eu escolhi Minecraft no geral, né? O Ligons decidiu escolher um minigame que eu sou muito bom E outra, caiu no mapa que eu gosto, viu? Aham, aham, só porque Natal já passou, filho O que isso tem a ver? Só por causa do mapa? Eu amo esse mapa Eu não gostei tanto desse mapa não As coisas são muito pertinho uma da outra Bom, se tem uma coisa que eu aprendi É que é muito bom comprar argila Por causa que ninguém tem picareta no começo Então você vai lá, coloca argila e pronto, ninguém quebra É bom, mano, isso é bom Mas o branco tá ruxando em mim Não, eu não acredito que ele quebrou sua cama Não, ele não quebrou, mas foi quase Tá, é você aqui do meu lado? Sou eu, vem pra cá e vem me ajudar rápido Não, te ajudar não Não vou fazer uma ponte pra sua ilha Porque senão vão vir pra minha ilha pela sua ilha Não, cara Se você me ajudar, nada disso vai acontecer, entendeu? Tá, que tal você vir me ajudar? Qual é o sentido disso? Qual o sentido? Que eu tô indo pro meio agora, imediatamente E eu tô achando que eu vou colocar meus itens no baú Porque eu vou me matar Bom, guarda, guarda, guarda E pula Calma Ai, quase acertei o cara Pelo menos, Ligons Eu sei que você não vai quebrar minha cama Eu espero, né? Eu não vou, mas talvez vão quebrar a minha aqui, mano Não, então eu tô indo te ajudar Peraí Bom, eu acho que eu vou fazer isso daqui Ah, ele me deu muito dano Morri Vou perder a cama, meu irmão Ai, ai, ai Ai, você perdeu a cama, Ligons Ou não, não sei você Eu vou fugir Não consigo fugir Você não fez ponte pra minha ilha Não Corre Calma Vou dar uma olhada nele Matei ele Eu matei ele Eu joguei muito O que eu vou fazer? Então faz a ponte pra mim Por causa que eu vou precisar te ajudar Você precisa ficar Sabe o que você faz? Você protege a minha cama Tá, tá, pode ser, pode ser Ué, mas como eu vou ganhar de você? Vamos ruxar em alguma ilha comigo? Não, calma aí Tem que matar o branco que tá ali do outro lado O branco já tá sem cama Ele tá na minha ilha ali Meu Deus do céu Eles tão vindo, Ligons Eles? É, são dois Dois? Dois contra dois? Que que é isso? Deixa minha cama de lado Vem aqui, me segue Só tem eu e você Só tem eu e você Você não tá indo quebrar minha cama, né? Você não tá indo quebrar minha cama, né? Você não vai quebrar minha cama Você não vai quebrar minha cama Você não vai quebrar minha cama Espera, espera Não vou, não vou, não vou Você não vai quebrar minha cama Você não vai quebrar minha cama Para, cara Calma, calma Entrega, entrega Você não vai quebrar minha cama Não, calma Não vou, eu não vou Ok, tô com três corações já Eu proponho uma coisa justa pra você Eu estou indo pro outro lado do mapa Não, você está indo pro outro lado do mapa Eu tô na minha ilha Vai, agora Beleza Calma, agora tá justo Agora tá justo Agora tá justo Ligon, você é um pilantra Agora tá justo, agora tá justo Calma, calma, calma Não, você me traiu Eu vou quebrar você agora Isso, venci Enquanto eu vou ficando mais forte no Bad Wars Já vamos pro desafio Que o meu amigo Zaster escolheu E sim, Stumble Guys Esse mapa eu sei que eu sou bom Super Slide Nossa, tamo bem na frente, Zaster Tamo bem na frente, um do lado do outro Calma Eu já caí Esse mapa aqui eu já tô na frente Eu já tô em primeiro, filho Eu falei que eu era bom nesse mapa Será que você já vai ficar no primeiro mapa? Não pode ser É, filho, tô falando Beleza, tô descendo o tobogão Só que você percebeu que dá pra cair também no tobogão Tem que tomar cuidado, cara Calma Nossa, filho Eu já tô aqui na frente Ai, eu tomei uma partilada e caí no buraco Não Beleza Ligons Eu tô com medo de não passar Ligons Ah, é? Eu já me gratifiquei em primeiro Vai Eu acho que eu consigo Beleza Beleza Boa Você ganhou do cara Nossa, em último Eu passei em primeiro e você passou em último, mano Isso que foi o jogo que você escolheu Meu Deus Ó, esse mapa é muito da hora, velho E ao mesmo tempo difícil no final Então calma Nossa, eu gosto muito desse mapa, velho Beleza Será que a gente consegue passar esse aqui? Não sei, mano Pô, eu vi um povo fazendo highlight desse mapa É muito da hora, velho Sim Você gravou até um short com ele, né? Eu vi no seu canal Calma Pô, esse aqui não tem como você não passar Se você morrer, você é muito ruim, mano Não Que muito ruim Esse daqui é difícil, pô Que difícil, cara Esse é o melhor mapa de todos É o meu favorito Eu não sei qual é o favorito de vocês Mas comenta aí embaixo E eu não sei se você tá gostando dos desafios ou não Mas se você quiser baixar Istanbul Guys Primeiro link na descrição E liga onde a gente passou É isso, filho Agora estamos entre os oito restantes Canon Klim Quem chegar primeiro ganha Basicamente essa é a regra, mano Bom, eu vou levar esse daqui a sério Vamos nessa Nossa, eu só não posso levar a martelada, mano Eu levei a martelada, mano Eu levei a martelada Calma, mas eu não morri Tá tranquilo Tá tranquilo Eu tô bem atrás de você E tem uma banana com uns pixelados nele Sim, eu vi, velho Não, não Foi atropelado Ah, mas jogaram O que joga a gente? Eu não sei como isso funciona Liga uns O cara passou em primeiro Eu vou passar em segundo Não A gente perdeu Caraca, velho Mas foi a banana ainda, mano Foi a banana que se transformava em bola Que isso Ah, velho Tá Ah, mas peraí Eu já tenho uma ideia pro próximo desafio Então, Zaster Eu escolhi uma disputa melhor Block Dash Temos três chances em três mapas diferentes E quem ganhar esse melhor de três, mano É o vitorioso do Istanbul Guys O jogo que você escolheu, inclusive E o primeiro mapa da MD3 É logo o seu favorito Mano, e pior que eu gosto muito desse mapa mesmo, velho Bom, eu sei que ele é meio dificinho E eu sou meio ruim nele Mas tudo bem Eu acho que eu consigo ganhar de você Ah, então vamos ver Você com essa cabeça queimando aí de fogo Tá estressado, é? O bom que você vai na frente E você tá quebrando os negócios pra mim Tá Os espinhos Beleza Os espinhos Aí Tem que me concentrar Yes Ganhei Não, não Não No meu mapa favorito, não Eu dei o dash na hora errada, velho Laser Tracer Pelo menos nesse mapa eu me garanto, mano Eu não acredito que eu perdi no Block Dash Eu perdi sem querer, velho Olha aqui a cara que você vai fazer nessa daqui A cara que eu vou fazer é essa aqui, ó GG Eu vou ganhar isso daqui Já estou contando minha vitória Bom, vamos lá Calma Vamos nessa Meu, já tá vindo vários lasers Que isso? Não, por enquanto ainda tá de boa Ainda tá de boa Mano, eu tô muito concentrado Eu não posso perder Beleza Vamos lá O bom é você esperar os lasers juntarem Você consegue pular os dois de uma vez Uhum Por exemplo Eu vou pular naquela quina Se liga Pum Beleza Passei Eu vou só seguir seus movimentos, mano Ai Ligos Ligos Quase, hein Ó, agora já tá começando a ficar mais complicado, né, mano Agora já Agora já Agora tá ficando bem complicado, eu tô achando Calma Beleza Agora tá da hora, agora tá da hora Agora tá da hora Nossa, nossa Agora ficou competitivo isso daqui Meu Deus, quanto laser, o que que é isso? Calma Meu Deus do céu Meu Deus, meu Deus O que que é isso? Calma Nice, eu ganhei Ok, Xaster, agora a união dos dois mapas Block Dash com Laser Tracer Virou Laser Dash Mano, isso aqui vai ser insano Vai, eu tenho certeza que vai Porque Laser, mais aqueles espinhos Nossa, vai ser meio impossível Nossa, o pior de tudo, mano, é que nesse Você não pode só simplesmente pular E quebrar assim, que nem eu acabei de fazer agora Porque pode simplesmente ter um Laser Embaixo, tá ligado? Sim, tá ligado Isso é muito perigoso Mano, já tá começando a vir muito Laser, velho Beleza, eu vou fazer a parte que é mais fácil Meu Deus Era isso que eu tava falando A gente quase morreu junto ainda Bom, você gosta de quebrar os bloquinhos Eu já gosto de ir mais tranquilo Meu Deus do céu, calma Tá, tá, tá Deixa aqui passar Beleza, passei Tranquilo Tá tranquilo, tá tranquilo Cuidado com o Laser Cuidado com o Laser Quase Beleza Beleza, calma Ai não, o Laser O Espinho agora não, mano Aí, passei Passei também, tranquilo Meu Deus Esse mapa é muito da hora, mano Tá, e agora? Tem que quebrar Não Eu ganhei Eu ia cair, eu ganhei Eu tava esperando você quebrar o bloco Pra eu não me ferrar Então no Stamble Guys Temos um vencedor É isso Infelizmente o Ligons é melhor No jogo que eu escolhi E eu sou melhor no que ele escolheu Nice Nice